5, 4, 3, 2, 1, e vamos. 10, direita, 2, longa, é uma 2. Sai com uma esquerda 5. Esquerda 5 em topo. Para direita 5 na ponte, está suja. Com 10, esquerda 5, longa, longa. Esquerda 5, longa, longa. Sobre direita 5. 5 longa, sobre esquerda 5, corta fim. Esquerda 5, corta fim, 50. Direita 7, longa. Direita 7, longa. Para esquerda 7, 10. E direita 6, sobre esquerda 6, e 20. Topo para esquerda 5, é uma esquerda 5 e 10. Direita 5, corta. Sobre esquerda 6, 50. Topo longo, para esquerda 6 e mais 10. Direita 5, sobre esquerda 5 em topo. É 5, 10. Direita 4, é uma 4. Sobre esquerda 5, longa, longa, corta fim. Corta apenas no fim. E vai com 10. Direita 5, que a tensão fecha em 4. E corta. Vai fechar para 4. E 10. Atenção tarde, esquerda 4. 4, 50. Desviar dos passeios para direita 5. E mais 50. Esquerda 4, corta. Esquerda 4, corta no cruzamento. E vai para 10. Topo e mais 10. Atenção a travar muito forte para direita 2, que escorrega muito. E vai com mais 10. Em direita 5. Topo, em direita 5 para a calçada. Faz a fundo, para esquerda 6 e 50. Atenção nos 50, trava forte para direita 2. 2 e é empedrado. Para uma esquerda 3. Esquerda 3, para esquerda 2. E logo direita 2. E abre. Abre bem na direita 2. E vai com 100. Esquerda 7. Esquerda 7 para topo. Para direita 6. A travar forte para esquerda 2. Não corta. Esquerda 2. Não corta. E vai com 20. Esquerda 7. E mais 10. E esquerda 6. Aí é uma esquerda 6. 20. Direita 6. E abre 10. Para direita 5. Não corta. Direita 5. Não corta. Com 10. Esquerda 5. Não corta. E 20. Direita 5. Corta. 10. Esquerda 5 para direita 4. Direita 4. E 10. Esquerda 3. Fica aqui para uma esquerda 3. 10. Direita 3. Longa. Corta. Direita 3. Longa. Corta. 20. Direita 6. E abre 10. A travar para direita 5. Corta logo esquerda 4. Direita 6. E 10. A travar para direita 5. Corta logo esquerda 4. E corta na 4 também. 20. Em direita 6. Para esquerda 4. E 10. Direita 4. Direita 4. E mais 20. Direita 6. Logo esquerda 2. Para a ponte. Sai com uma direita 3. Que vai fechar em 2. E corta na 2. E sai com uma direita 4. Para esquerda 3. Esquerda 3. Vai com 20. Esquerda 5. Para direita 3. Corta. Logo esquerda 2. Esquerda 2. Para direita 3. Corta. Sobre esquerda 5. Logo direita 3. Corta e suja. Sobre esquerda 3. Longa, longa. É uma 3. Longa, longa. E vai com 10. Direita 4. Corta. E vai 50. Até lá acima o gancho. Em esquerda 2. Gancho. Esquerda 2. E vai com 20. Esquerda 6. 10. Direita. Esquerda 6 aqui. E direita 7. E 50 a travar para direita. Aqui uma 7. E 50 a travar. Para direita 4. Corta. E vai ficar estreito. Para o empoderado. Uma direita 4. E vai com 10. E é estreito. Para esquerda 4. Esquerda 4 estreita. Atenção. E 10. Esquerda 5. E passa a asfalto. E 10. Direita 5. Não corta. Direita 5. Não corta. E esquerda 6. Sobre topo. Para direita 6. Sobre esquerda 7. Esquerda. 7. E topo longo. Em direita 7. 50. Lá em cima. Uma esquerda 6. Para direita 6. Direita 6. Topo longo. Topo longo pela esquerda. Direita 6. Direita 6. Calma. Direita 6. Direita 6. Para esquerda 4. Não corta. Aqui uma 6. Para uma 4. Não corta. E vai com 20. Direita 6. Corta pouco. E mais 20. Esquerda 7. E mais 10. Até corta tudo. Direita 7. Em topo longo. 7. Em topo longo. E 20. Topo em frente e a fundo. Para direita 7. E 20. Direita 6. Em topo. Atenção a travar. Para esquerda 5. Não corta. Direita 6. A travar para esquerda 5. Não corta. E vai com 20. Direita 5. 50. E vamos para direita 4. Corta. E 20. 4. Corta. Para 20. Esquerda 2. No caixote. E mais 20. Direita 3. Abre. Para direita 2. 13. Abre. Para direita 2. E faz bem. E vamos sair com uma esquerda 5. E mais 10. Direita 5. Direita 5. 20. Direita 6. Para topo. Direita 6. Direita 6. Para topo em direita 6. 50. E atenção lá embaixo. A travar forte. Para esquerda 2. E 10. Outra esquerda 2. 2. E vai com 100. A travar forte. Para direita 2. Direita 2. Logo esquerda 3. Corta. 3. Corta. E vai com 10. Esquerda 5. E 10. Direita 6. E 10. Direita 5. Ali no caixote. É uma direita 5. E 10. Direita 3. 3. E logo esquerda 3. Da tensão. Para esquerda 4. Corta. E logo direita 5. Sobre a tensão. Esquerda 3. Para a tensão. Direita 2. Muito estreita. Direita 2. Muito estreita aqui. Para esquerda 3. Não corta. Não corta essa esquerda 3. Esquerda 5. Para topo pelo meio. Para direita 5. Logo esquerda 4. Logo direita 3. Para 10. Direita 2. Esquerda 2. Esquerda 2. Não corta. Logo direita 2. No empedrado. 2 aqui. Sobre esquerda 2. Esquerda 2. E agora esquerda 3. Não corta nada. Que vai fechar na esquerda 2. E 10. Direita 2. Longa longa. Que fecha fim. 2 longa longa. Fecha fim. Sobre esquerda 2. 2 a travar. Forte para direita 2. Topo para direita 2. E final. Lindo. Afunda até o final. Perfeito. Está. Tata. Porque está. Foi. Tata. Tata. E aí